Fica comigo mais um pouco Lembra do nosso amor E pouco a pouco Ficou inflamado Feio chama Chama no rito Gasolina Ardente amor Na cama Ardente amor Na cama Palavra doce de amor Você sempre falava Palavra doce de amor Você sempre a mim Declamava Palavra doce de amor Te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Te amo, doce de amar Passo o meu dia sonhando com você Acordava Mas meus sonhos só param Quando eu te vejo Os sonhos só param Quando estou junto de você Realidade Junto de você Papapapara Papapara Papapara Meu amor Primeira e última É só você Fica um pouco mais comigo Fica mais um minuto com o meu amor Fica mais comigo Vem aqui fazer Tchau, tchau, tchau Vem aqui me amar Não dá Vem aqui me amar, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo Só mais um pouco Te amo